Na minha concepção, foi um dos caras mais visionários que teve no Nordeste aí, véi. Embora os barões da Pisadinha, eles trouxeram a Pisadinha de volta, mas se não fosse Ives, eu acho que a Pisadinha, ela não tinha se tornado o que se tornou, não, véi. Eu acho que não. Englobou com o funk, ele fez muita coisa eletrônica. É até um conselho que eu dou para alguns artistas que estão começando, ou que sejam ousados, véi. Porque você tem que confiar no produtor. Ives só estourou, agora, ascensão que eu falo, não o estouro que ele já era. Porque Xande confiou, porque o escritório confiou no trabalho dele, e ele foi ousado, véi. Ele colocou as ideias dele em prática e o público consumiu, né? Ou seja, ele foi um tipo de empreendedor da música, né? Foi, porque ele teve uma confiança, né? Eu acho que os artistas têm que confiar mais no produtor, confiar na equipe, né, em geral, nos músicos, para fazer a coisa virar. Mas você acha que Ives só se tornou o que ele se tornou na atualidade, devido que Xande Avião confiou no trabalho dele? Eu acho que sim. Toda a galera tem que confiar mais, véi. Aí ele colocou as ideias para fora, e aí foi esse estouro todo, né? Então, querendo ou não, eu acho que o sucesso deles dois ali, entre Xande e de Javes, um deve o outro, né, véi? Deve. Porque se você for olhar bem, não olhar pelo momento que aconteceu essas coisas aí, né, véi? Deixando essa parte de lado, mas se você for olhar pela parte do profissionalismo também, eu acho que um ajudou o outro mesmo, véi. Sim, ajudou, porque Xande não foi egocêntrico nem vaidoso, né, que muitos cantores são. Vai produzir, mas ele que quer mandar em tudo. Coloca esse timbre, coloca esse solo, coloca essa parada. E o produtor tem que ter autonomia na produção. Não que não vai escutar, né, os... não vai escutar opiniões. Mas o cara tem que ter autonomia, porque se der errado, a culpa é do produtor, entendeu? E se der certo... Aí o cantor vai sair de bonito, aí não dá, véi. Tem que ser casado aí, véi, os dois. E é foda essa situação, você falar nisso, até porque Xande na época já era grande, era nacional, véi. E você confiar no trabalho de um cara que tá chegando e tentar englobar alguma parada totalmente diferente do que o Aviões já cantava, é difícil, véi. É difícil, porque foi quando se separaram a Solange do Xande. E aí, não que a Solange esteja apagada, mas quem deu o voo mais alto foi o Xande. Foi o Xande, e também... Quem foi mais ousado, véi. E teve um dedo... E o Ives, claro. Teve um dedo de culpa nisso. E interessante também, véi, porque eu acho que pelo... O anúncio que Xande Avião fez aí referente ao DJ, ele pecou... Na minha concepção, ele pecou e tal. Mas por outro lado, véi, a internet tá tóxica, véi. Se ele não fala alguma coisa ali, bicho, eu acho que a galera ia... Ia cancelar, certeza, ali. Você acha que por trás ali os caras chegam a trocar uma ideia e tal? Troca, deve tá ajudando. É uma opinião que eu tenho. É complicado, véi. Deve tá ajudando, mas você viu o Zé Vaqueiro, o Xande, fui logo postando um vídeo. Galera, eu sou contra. Vou postar aí a... Como é o nome? Minha indignação, isso. Tem que pagar. Ah, ninguém pode bater em mulher, óbvio. Ninguém pode bater em mulher. Mas eu acho que eles se precipitaram bastante. Aí você vê que o cara tava com medo de ser cancelado mesmo. E, véi, um pronunciamento é tudo. Até fica uma dica pra galera que vai se pronunciar sobre alguma coisa. E uma palavra que você usa errado, você se fode todo, véi. Se lasca todo. E aí condenou. Praticamente aquele pronunciamento foi pra condenar o Ives, né? Condenou o cara, véi. Porque isso tem influência, né, véi? Eles tem influência e eu acho que o pronunciamento deles que eles deram ali, fodeu, mano. E você vê que hoje, eu vim acompanhando os comentários, as pessoas abraçou o DJ Ives de volta. Porque eu nunca vi uma parada dessa, véi. Abraçou. E digo mais, véi. Até polêmica isso aqui. Pode até vazar aí. Quando ele sair, vai estourar. Vai, véi? Vai. Por que você fala isso, véi? Vai porque pelo rumo que tomou as paradas, entendeu? Não só pela ex-mulher dele ter vazado aqueles áudios lá. Ela ter vazado, não. Ele vazou, né? O advogado, não sei ao certo quem foi. E aí a galera já ficou com o pé atrás. Fala, pô, ela também era meio doida. Não merecia apanhar nunca. Nenhuma... Nenhuma mulher deve apanhar de homem. Nenhum. Mas a galera voltou a abraçar ele. É... Eu acho, véi. Naquela história dos dois ali. Eu acho que você... Deixando o pessoal... O profissional de lá. Acho que os dois, era todos os dois... Era um... Meio... Tirolipa falou tudo. Você até postou, não foi? Eu fui. Tirolipa, véi. Faltou Deus. Sei lá, véi. É o que os dois... Na errada... Era loucura, negão. As pessoas não olhou os dois lados logo quando saiu o negócio. Porque as pessoas já... Parece que a mídia tava esperando o cara tirar um pezinho do lugar pra meter o pau no cara, véi. Foi isso mesmo. Porque se tivesse olhado os dois lados, dá pra ver que as duas pessoas não eram certas. Por exemplo, você tem filho, não? Tenho. Por exemplo, você mora com sua mulher. Sua mulher fala que vai jogar o seu filho de um apartamento embaixo, mano. Aí é barril, pai. E nada justifica a agredição. Nada justifica a agredição. Sai de casa, véi. Ah, não conseguia sair. Como não conseguia? O cara só andava na rua fazendo clipe. É foda, véi. Eu não sei lá, moleque. Aí eu saía de casa, negão, e só voltava quando ela estivesse fora. É que é complicado, véi. Porque aí, ah, eu tava com dó na minha filha, véi. Ela não vai fazer nada com a criança. Era só psicológico ali. Pra entrar na mente dele e ele perder os sentidos, no caso, né? Foi o que aconteceu. É, foi o que aconteceu, véi. Que, pô, é foda, né? Porque a gente que fala do piseiro é... Pô, DJ Ives e... Ah, sim, véi. Pra muitas pessoas... As pessoas falam, ah, DJ Ives é arrogante. DJ Ives é aquilo, DJ Ives é aquilo. Mas para a maioria das pessoas que trabalham com o canal, com a mídia, e as pessoas que eu tenho mais intimidade, todo mundo fala que ele era um cara que dava atenção. Justamente pra mim também. Tipo que era um cara que ele tava estourado mesmo no topo aí. E sempre que eu ia trocar uma ideia com ele, assim, eu trocava uma ideia, véi. O impressionante era esse, véi. Não sei agora, mas até na época do Gordinho Gostoso. Eu acho que eu troquei ideia com ele na época do Solteiro de Novo, do Safadão. Eu acho que foi a última vez, assim, que eu tava começando a compor. Ele, não, a gente se ajuda aí, me manda a letra que eu termino. Sempre foi de boa, véi. Ele nunca teve estrelismo. Não sei agora, né? É foda, véi. Porque, tipo, comigo também, quando ele tava no auge aí, vendo o melhor momento, ele sempre foi de boa, véi. E... Véi, agora é só esperar os próximos capítulos aí. Pra ver, né? Pra ver, mas creio eu que ele não vai ficar apagado, não. Não tem nem como apagar uma história, né? Não tem como, não.